Olá pessoal, meu nome é David, meu nome é Lucas e hoje nós vamos fazer o desafio Complete a Frase. Eu sei que você não é burro, então você já sabe qual é o desafio, então nós já vamos começar agora. Vou começar falando e ele tem que completar, aí quem errar, leva a chinelada, em qualquer lugar que eu quiser. Então vamos. Eu fui passear. Eu fui passear no choque. Eu fui passear no choque e caí. Eu fui passear no choque e caí. Agora, no braço, na chinelada, não tem certeza que caí? Agora, começa. Eu estava andando e voei. Eu estava andando e voei de bicicleta. Eu estava andando e voei de bicicleta e encontrei o coitinho. Eu estava... Eu... Pô, Matheus, é muito difícil, cara. Quanto você quer? Vamos lá? Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu estava andando e voei. Eu estava andando e voei. Eu estava andando e caí de bicicleta e caí na montanha. Eu estava andando e caí de bicicleta e caí na montanha de cabeça para baixo. e voando e atrapelei. Eu estava andando bicicleta e caí na montanha de cabeça para baixo e voando, atrapelei. Eu estava andando e bicicleta e atrapelei. Eu estava andando e rolando a montanha. Eu tô com bala de vocês agora, sério. Bora! Bora, cara! Oxinho, velho! Vai, como é a vida? Eu estou... Eu estou... Eu estou, Marco. Eu estou cansado. Eu estou cansado e vou dormir. Eu estou cansado e vou dormir mijado. Eu estou cansado e vou dormir mijado pra depois secar. Eu estou cansado e vou dormir mijado pra descansar no cérebro. Nada a ver, cara. Eu estou cansado e vou dormir mijado pra secar e ele falou outra coisa. Ei, Tom, não acha que ela me grita? Não, bora, bora, cara! Caralho! Bora! 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 Vai pra começar. Eu te desafio... Eu te desafio... Eu te desafio comer pimenta. Eu te desafio comer pimenta com ovo. Eu te desafio comer pimenta com ovo e mussarela. Eu te desafio comer pimenta com ovo e mussarela. Eu te desafio comer pimenta com ovo e mussarela. Eu vou cantar a música de Josh Biba gay. Eu vou cantar a música de Josh Biba gay pra todo mundo. Eu vou cantar a música de Josh Biba gay pra todo mundo no palco. de Macaé. Eu vou cantar a música de Josh Biba gay pra todo mundo no palco de Macaé. Eu vou cantar a música de Josh Biba gay pra todo mundo no palco de Macaé. de Macaéé. Era só com o pedal da palavra velho. Caraca velho! Agora vamos fazer assim ó. Quem errar agora come pimenta sem dó. Gó? Agora, quem errar, vai comer comenta. Eu vou colocar comenta na boca ainda. Quem ganhar, coloca comenta na boca do outro. Bora. Começa. Começa. Eu estou com fome. Eu estou com fome e vou comer arroz. Eu estou com fome e vou comer arroz e feijão. Eu estou com fome e vou comer arroz e feijão estragado. Eu estou com fome e vou comer arroz e feijão estragado com molho. Eu estou com fome e vou comer arroz e feijão estragado com molho de pimenta. Eu estou com fome e vou comer arroz e feijão estragado com de pimenta. Já ganhei uma já. Agora vai. Continua. Começa. Eu vou passear. Eu vou passear com uma amiga. Eu vou passear com meu amigo e minha amiga. Eu vou passear com meu amigo e minha amiga no balão. Eu vou passear com meu amigo e minha amiga no balão do Bisolão. Eu vou passear com meu amigo e minha amiga no balão do Bisolão de Macarena. Eu vou passear com minha... Meu amigo, minha amiga Ai, 2 e 0 Cai na coxa agora 2 e 0, cara Eu vou Eu vou comer Eu vou comer Minha cama Eu vou comer minha cama De 4 Eu vou comer Minha cama De 4 Com coberta Eu vou comer Minha cama De 4 Com coberta Eu vou comer Minha cama 2 a 1 2 a 1 Eu vou Eu vou inventar Eu vou inventar um robô Eu vou inventar um robô que rouba Que? Que rouba Você roubou Roma Você falou Roma, cara Eu vou inventar um robô que rouba Não Dois, dois Dois, dois Agora é o último, cara Tá empatado, né? Eu vou Eu vou passear Eu vou passear com a minha televisão Eu vou passear com minha televisão Com o meu amigo O outro Eu Errou Eu errei Galera, como o David perdeu Eu vou fazer agora uma mistura para ele E vamos começar com Pimenta 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 Fletinha Vai mesmo Tá bom, rapaz Vai Agora a cobertura Vencida Vencida em 2014 Dois Aí nós estamos falando Caramba Agora Um leite de gin Pega o açaí E um pouco de sal Você é doido? Não foi matar o moleque Vai dar uma olhada Com garfo Com garfo, hein? E prova Todo o seu Gente, tá bom demais, né? Quer água? Caramba Caramba Tá pra respiração, ué Só pra caramba Então é isso daí, galera Se você gostou do vídeo Curte, compartilhe com os amigos aí Se inscreve no canal aí, ó Agora vamos ter a ajudazinho do Lucas aqui Para os vídeos ficarem bem Tá bom, né? E a gente Pedir muito obrigado Nosso mano Chris aí Que tá filmando pra gente aí Dessa força aí Então é isso aí O que vai fazer? A gente vai ter que fazer a próxima Tchau 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 Tchau